Nos passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2 e tem o seguinte texto Pelos reis e por todos os que estão em eminência para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade Para nossa reflexão essa lição, pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem No auxílio a todos Comumente, em nossos recintos de conversação e prece voltamos-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo Apiedamos-nos, sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida dos nossos recursos Entretanto, o apóstolo Paulo em suas recomendações a Timóteo lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte e a coroa Esfogueante da autoridade Comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo São eles, os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna da administração ou da liderança que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie Padecendo vicissitudes que, muita vez, se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam A afeição de pastores dementados quando se não compenetram nos deveres que lhes são próprios sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação Criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso que atrasam a evolução e atormentam a vida Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão Não só para que se desencumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles na verdadeira caridade uns para com os outros sob a inspiração da honestidade que é base de segurança em nosso caminho Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor